Fala, mestres e mestres da minha querida Caldeia BR, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Fategoal NA, versão aqui global, e Akihabar Explosion, no caso o evento de torre, está para chegar no nosso querido FGO NA, e temos a pré-campanha dando literalmente 3 tiros. 3 holes aqui, né? 2 tickets e 3 centos quartos, totalizando aí 3 free holes. Lembrando que vamos ter mações durante essa campanha de login, então não deixem de logar durante esses dias consecutivos, tá? Também vamos ter a Caldeia Gate aberta com todas as classes para você farmar XP e Gemma, se você precisar de alguma específica, né? Mas aproveite para você farmar XP aqui, assim você consegue fortalecer os servos para o evento de torre, para quem não sabe, o evento de torre você é limitado a usar um servo a cada rodada, a cada ida, e ele tem um tempo de cooldown para você reusar os servos, entende? Então é bom você ter o máximo de servos upados, principalmente quem foi iniciante, subam e upem seus servos 3 estrelas, não é difícil o evento, principalmente na primeira metade da torre, só que você precisa ter muito servo para avançar rapidamente, tá bom? Interludes também vão estar pela metade do custo, então aproveitem. Junto com isso vamos ter aqui o banner de invocação por classe, o que não é ruim para quem quer colecionar alguns servos, eu vou explicar. Vamos ter aqui, ó, a data bonitinha para cada classe, tá? Vamos ser dois ao mesmo tempo, Saber, Raider, Arte, Recaster, tudo bem em parzinho, né? Ao mesmo tempo. Como vocês podem ver, são 4 Saber 5 estrelas aqui, no D Saber, incluindo os servos travados pela história, então, por exemplo, se você quiser rodar pelo Bedivere, vale a pena, você olha aqui bonitinho, ó, o Bedivere, ele vai estar competindo com apenas 4 servos, então somente vai vir esses 4, 3 estrelas aqui. Então se você quiser pegar a moeda para o Bedivere, colocar o Bedivere no P5, vale muito a pena. A chance de você tirar 3 estrelas é ridiculamente alta, então a chance de você tirar o Bedivere aqui é estupidamente alta, tá? Você só vai competir com 4 por... 4... 4... como é que fala? 4, 3 estrelas, o que é muito melhor do que você rodar e um banner onde ele, teoricamente, estaria em Hades Up. Aqui nós temos 25% de chance de você tirar o Bedivere a cada vez que você bateu a porcentagem de 3 estrelas. Temos aqui outras classes também. Aqui não tem nenhum limitado pela... travado pela história. Mas tem 4 estrelas travado pela história, mas aí 4 estrelas você tem que ver, ó, em cada classe tem mais concorrência, tem muito 4 estrelas. O Cushlein Caster, por exemplo, que é outro travado pela história. Se você quiser colocar ele, ó, também no máximo vale a pena. Sabem que tem bastante 3 estrelas competindo com ele aqui, diferente do Saber, então olhe qual vale mais a pena, tá bom? Então, é isso. Não tem muito o que falar. Esse daqui eu não recomendo rodar, porém, se você quiser muito o Bedivere, por exemplo, quiser moeda para ele liberar mais a pend, colocar no level 120, vale muito a pena. Se você realmente amar o Bedivere e quiser colocar ele no máximo, vale a pena, mas aí é aquilo. Depende da sua escolha, você vai ter que abrir mão, provavelmente, de alguns servos no futuro, se você for gastar muito recurso aqui, porque o LBC está perto disso aí, né? Mas é isso, pessoas. Não tem muito mistério nesse vídeo de hoje do ENA. E é isso. Forte abraço, deixa o like e compartilha. Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Curtiu o conteúdo? Deixa o like, compartilhe com seus amigos, vire membro e apoie o canal a trazer mais projetos como esse.